Sr. Ministro, em 2021, a Galpa, a Jerónimo Martins, a SONAI, como já foi aqui sobejamente dito, puseram 1.200 milhões no bolso dos seus acionistas, sem que o Governo impusesse sobre eles qualquer tributação, qualquer contributo para a sociedade em tempos de crise. Sobre os lucros extraordinários futuros ainda não sabemos, o Sr. Ministro das Finanças não esclareceu, mas sobre os lucros extraordinários passados já sabemos o que é que aconteceu, não foram tributados, não contribuíram, assim foi e assim fez um país que não é rico e que tem muitos pobres, dispensou exigir a quem mais tem. Depois, em 2022, o ano ainda não acabou, mas a Galpa já lucrou mais 600 milhões, a Jerónimo Martins já lucrou mais 100 milhões, mais 400 milhões e a SONAI já lucrou mais 100 milhões. Dizem-nos que temos um preconceito ideológico com o lucro, talvez até um preconceito de origem católica. Mas o que eu lhe pergunto é qual é a origem destes lucros e que contributo é que estes lucros deram para a economia em tempos de crise. O Santander Tota despediu 167 trabalhadores, mesmo com lucros de 385.1 milhões de euros. E durante a crise foi o primeiro a acabar com a possibilidade de taxa fixa no crédito à habitação. Qual foi a mais-valia que estes lucros deram para a economia, para as famílias, para a sociedade? A Galpa, o Pingo Doce, o continente, estão a lucrar milhões uma crise após a outra. O Sr. Ministro não vê um problema disso? Não vê que há uma ligação entre o aumento da pobreza, a inflação e os lucros extraordinários destas empresas. Eu quero dar-lhe um exemplo muito claro e vou-lhe dar um exemplo muito claro a partir do Pingo Doce. Um trabalhador do Pingo Doce viu só neste ano o lucro dos seus patrões aumentar 30%. O cabaz de produtos essenciais que ele também compra aumentar 16.7%. Já o seu salário ficou na mesma. No chão do supermercado não mudou nada. O salário ficou na mesma. A única coisa que existe é uma promessa que dependerá da vontade destes patrões de aumentar o salário 5.1%. As grandes empresas estão a aumentar os preços para aumentar as suas margens de lucro. E o Governo o que diz é que não se podem aumentar salários porque é isso que causa a inflação. Enquanto isto, os trabalhadores estão a ser esmagados pelo salário que não mexe, estão a ser esmagados pelos preços que aumentam e estão a ser esmagados pelos impostos que não são cobrados a quem mais tem. O que dizer de um Governo que ainda não taxou os lucros extraordinários, que resiste a taxar as criptomoedas, que dá bordas fiscais milionárias, mas se recusa a baixar o IVA de eletricidade ao IVA do gás, que se recusa a baixar o IVA de produtos essenciais, que se recusa a controlar preços, a aumentar salários, a baixar impostos sobre quem trabalha. Acho que alguém com um mínimo de essência pode afirmar que o que está em curso é um roubo aos mais pobres e aos trabalhadores. E que esse roubo está a enriquecer quem mais tem. Estes lucros extraordinários em tempo de crise não são só imorais, eles são prejudiciais à economia, eles estão a empobrecer o país e estão a criar super-ricos. Abituemos-nos ao nome, super-ricos. E, portanto, aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, e acho que todos os ministros da Economia têm que ter uma resposta para isto, porque em todos os tempos as respostas podem ser diferentes. Quantos pobres são precisos para produzir um rico? E eu pergunto-lhe, em tempos de crise como aquele que estamos a viver, quantos pobres são precisos para produzir um super-rico?